Vem de caralho Vem de caralho Essa bocada sabentinha Maconha Maconha Vem de caralho Prisola Vem de caralho 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 Essa bocada sabentinha Formou maior pilão Viciado, tão no trigo Pegaram o maior sacão Porradão, de 25 Maconha 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 Pente pra caralho Pente, pente, pente pra caralho A boca dá pra vendia Tomou maior vilão Viciado tão no tribo Pegaram mó sacão Porra, dão de vinte e cinco Foda de boy Já fica te findo mal A jato base mesmo Que tá com atenção de parafalo